Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 9 de novembro. Nós estamos começando nossa segunda semana de estudo de oração na Semana da Família, da Novena das Famílias. Nós temos como tema hoje, nessa segunda-feira, no sexto encontro, Rosário, oração contemplativa. Eu imagino que você já esteja experimentando esse momento de graça e, claro, vai muito mais se você colocar em prática essa oração de forma diária. Nós vamos começar o nosso dia, nessa nova semana, colocando nossa vida nas mãos de Deus, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, agora rezando o texto da Sagrada Família com a nossa pastoral familiar. E logo mais às 8h15, nós nos encontraremos aqui no nosso canal, para poder participar da novena juntos, da novena das famílias. Bom dia! Bom dia, Preta! Bom dia, Cacá! Bom dia a você que nos acompanha através do canal do YouTube. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Vamos dar início ao texto da Sagrada Família, fazendo oração do dia. O Deus, que edificai o vosso templo eterno, com pedras vivas e reis encolhidas, difundi na vossa igreja o Espírito lhe deste, para que o vosso povo cresça sempre mais, construindo a Jerusalém celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho na unidade do Espírito Santo. Amém! Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor! Estava próxima a páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas, que estavam aí sentados. Fez, então, um chicote de cordas, expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas, tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz, O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, Que sinal nos mostras para girassim? Ele respondeu, Destruí esse templo, e em três dias o levantarei. Os judeus disseram, Quarenta e seis anos foram precisos para a construção deste santuário, E tu o levantarás em três dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, Os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O templo, a igreja, é santa. E nós precisamos cuidar desse templo santo, que é o templo do Senhor. E Jesus, ele ficou furioso quando viu aquele pessoal todo, Usando o templo para o comércio. E ele achou que aquilo não estava correto. Da mesma forma, é a igreja. A casa de Deus é templo santo. Precisamos estar com cuidado, com zelo, em tudo que a gente for fazer aqui. Então, é com esse cuidado também, que nossa família é modelo da família de Jesus. Jesus, Maria e José. Que nós também cuidamos, cuidemos da nossa casa, da nossa família, como um templo santo de Deus também. Porque Jesus habita ali, habita no nosso coração. E é com essa intenção que nós vamos dar início ao texto da Sagrada Família, Colocando essas intenções que você apresenta aí pelo canal do YouTube. As intenções dos nossos corações, né, Preta? E pelas famílias do mundo inteiro. Para que Jesus, Maria e José, tome conta de nossas necessidades e de nossas aflições. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pons Pilatos, Foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, De onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejais, Maria, por Jesus que nasceu em vós. Sagrada Família de Nazaré, a vós nos consagramos, guiais, sustentai e protegei as nossas famílias na paz e no amor e aumentai a nossa fé. Louvemos a Maria, filha bem amada do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus, Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa fidelíssima de Deus, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No primeiro mistério, contemplamos a Sagrada Família, obra de Deus. Sagrada Família, rogais por nós, e dai-nos vosso santo exemplo. Jesus, Maria e José, Nossa Família vossa é Jesus, Maria e José, Nossa Família vossa é Jesus, Maria e José, Nossa Família vossa é Jesus Maria e José, nossa família vossa é, família que reza unida, permanece unida. No segundo mistério, contemplamos a Sagrada Família em Belém. Sagrada Família, rogais por nós, por todos os casais e convertei-nos, Jesus Maria e José, nossa família vossa é, Jesus Maria e José. Nossa família vossa é, Jesus Maria e José, nossa família vossa é, Jesus Maria e José, nossa família vossa é, Jesus Maria e José. Nossa família vossa é Família que reza unida Permanece unida No terceiro mistério Contemplamos a Sagrada Família No templo Sagrada Família Rogais por nós e nossos filhos Jesus Maria e José Nossa família vossa é 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 permanece unida. No quarto mistério, contemplamos a Sagrada Família que foge e regressa do Egito. Sagrada Família, rogais por nós em nossa esperança de sermos santos. Jesus Maria e José, nossa família vossa é. 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 Família que reza unida, permanece unida. No quinto mistério, contemplamos a Sagrada Família em Nazaré. Sagrada Família, rogais por nossa obediência a Deus. Jesus Maria e José, nossa família vossa é. Jesus Maria José Nossa família vossa é Jesus Maria José Nossa família vossa é Família que reza unida Permanece unida E nessa salve rainha Nós colocamos Todas as famílias Especialmente aquelas que vem se preparando Através da novena das famílias Para o festejo da nossa padroeira Para que Nossa Senhora interceda por cada um de nós Para que a festa Dedicada a ela Seja uma festa abençoada Salve rainha Mãe de misericórdia Vida doçura e esperança Nossa salve A vós bradamos Degradados filhos de Eva A vós suspiramos Gemendo e chorando neste vale de lágrimas E a pois Advogada nossa Esses vossos olhos Misericordiosos A nos ouvei E depois deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogais por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Sagrada Família Jesus Maria e José Exemplo de amor e santidade Acolhei as súplicas que vos fazemos Para que imitando-vos a vossa imagem O mundo seja uma grande família Na qual só reina a paz e o amor Por nosso Senhor Jesus Cristo Amém Queremos suplicar a bênção e a proteção de Nossa Senhora Sobre a sua família Durante todos esses dias que antecedem A grande festa de Nossa Senhora da Conceição Aqui em nossa paróquia Deus Pai Todo-Poderoso Entrai no meu lar e abençoai todos que aqui moram Afastai da minha casa o espírito do mal E enviai vossos santos anjos Para guardá-la e para defendê-la Reprimi as forças do mal Venham elas de onde vierem Dos homens ou do espírito maligno Seja minha casa preservada de roubos De assaltos E defendida contra incêndios e tempestades E que as forças do mal Não perturbem o sossego da noite Que a vossa mão protetora Paire dia e noite sobre esta casa E que ela protege todos que aqui moram Que no meu lar reine a paz duradoura A tranquilidade saudável E a caridade que une os corações Que a saúde, a compreensão e a alegria Sejam permanentes Senhor que nunca falte o pão De cada dia em nossa mesa O alimento que dá energia ao nosso corpo E fortalece o nosso ânimo E assim nos tornemos capazes De resolver todos os nossos problemas E responsabilidade deste novo dia Que a sua casa seja abençoada por Jesus Que seja abençoada por Maria Que seja abençoada por José E que o Senhor te conceda Um santo dia que está começando Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Bom dia abençoado E que Nossa Senhora Seja a nossa intercessora A nossa guarda nesse dia Imaculada Maria de Deus Coração pobre Acolhendo Jesus Imaculada Maria do povo Mãe dos aflitos Que estão junto a cruz Um coração que era sim para a vida Um coração que era sim para o irmão Um coração que era sim para Deus Reino de Deus Renovando este chão Imaculada Maria de Deus Coração pobre Acolhido Jesus Imaculada Maria do povo Mãe dos aflitos Mãe dos aflitos Que estão junto a cruz Olhos abertos Que a sede do povo Passos bem firme Que o medo desterra Mãos estendidas Que o trono renegam Reino de Deus Que renova esta terra Imaculada Imaculada Maria de Deus Coração pobre Acolhendo Jesus Imaculada Maria do povo Mãe dos aflitos Mãe dos aflitos Que estão junto a cruz Faça seu Pai Vossa plena vontade Que os nossos passos Se tornem memória O amor fiel Que Maria gerou Reino de Deus Atuando na história Imaculada Maria de Deus Coração pobre Acolhido Jesus Imaculada Maria do povo Mãe dos aflitos Que estão junto a cruz Domingos Mãe dos aflitos Mãe da terra Mãe dos aflitos Mãe dos aflitos Mãe dos aflitos Obrigado.